Ola! Badass! O que é sempre lavish? Damage! É porque que tá lá com a damage? Bote heavy, mano, e cargibi Se copos, bá, é da minha alibi Inteira noite, é te engane-me Eu sou gai e vira enemis Má visita, me sneak e lêng, botado, chua, bom stima Mim que te de boca, e me subi, coi, que as mi bactira Deem fila constanta, ou em Marduganos, tu bebe tequila Boca que é do pop in, deem barco, no sugo, mentira Má visita